Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado no dia próximo. Galera, eu já deixo uma pergunta no ar. Como que foi o seu feriado? Como está sendo o seu feriado? Pô, mas o feriado já passou, não, não passou. Esse final de semana faz parte, entendeu, do feriado, do dia de feriado, que é um feriado prolongado. E a gente sabe que feriado prolongado não é bom para os motoristas de aplicativo. Principalmente agora no final do ano, que já não tem demanda, já não tem corrida, já não está legal, aí vem um feriado no meio do caminho, bem no começo do mês para quebrar os motoristas. Motorista de aplicativo realmente não tem sorte em nada, praticamente, entendeu? Só levando no brioco, entendeu? Motorista de aplicativo não tem jeito. Sempre levando ali aquela verdadeira bolada pelas costas. Está difícil, galera. Vamos lá. Vou deixar para vocês aí, para você, dona Uber, para você um recadinho aí, né? Que você que se diz, né? Vai aí em podcast falar que as taxas são variáveis, que isso, que aquilo não tem nada de variável. Vocês estão furando o olho, mas o olho vai muito, principalmente para cima. Para não esticar muito o assunto, tem muita coisa aqui para a gente falar nesse vídeo. Dá uma olhada nesse print que o parceiro me mandou. Uma corrida de R$82. A Uber deixou R$53 e arrancou R$30. A Uber arrancou isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. R$30, uma corrida de R$80, arrancou R$30. Quase dividiram a corrida meio a meio. E fica falando que é variável. Esse passageiro aqui está puto, hein? Passageiro está putaço. Dá uma olhada nessa outra corrida. Pagamento do usuário, R$76, entendeu? O passageiro pagou. A Uber arrancou R$30 de taxa e deixou R$47 para o parceiro. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Deixou R$47, arrancou R$30 de novo. Cara, fica difícil trabalhar desse jeito. Se vocês ficarem nessa média de 30%, 60% a galera vai ficar dividindo as corridas com vocês. Esse mesmo parceiro aqui, parceiro do Black, ele me mandou aqui, mas eu não vou deixar nada do parceiro aqui para não expor. De um mês para o outro, só de taxa, deu uma diferença de R$1.700. De um mês para o outro, R$1.700. Parceirão do Black faz um bom dinheiro, faz um valor até legal, entendeu? Parceirão que sempre foi para cima. R$1.700 mudou de um mês para o outro. Olha o tanto que vocês estão arrancando de taxa. Cara, é algo surreal. Aí, esse aqui foi comigo. É o que te deixa mais revoltado. Em pleno feriado, você sair para trabalhar. Dá uma olhada nessas corridas, nessa corrida aí. Uma corrida de R$9,93 os meus ganhos. Mas foi uma corrida que tocou para mim na tela R$12,14. R$12,14. Ia me pagar os R$12 e ela já tinha tirado o dela ali já em cima do passageiro. Só que aqui em São Paulo caiu um temporal, caiu o mundo. Tem muitos bairros aqui. Nesse exato momento eu saí de casa, está sem luz. Não tem luz, entendeu? Em casa não tem internet, não tem nada. Está todo mundo no escuro aqui, entendeu? Na grande São Paulo. 70% aqui de São Paulo está sem luz. Porque caiu um temporal daqueles ontem. Uma chuva fortíssima. E detalhe, pasmem, não teve dinâmico, não teve picolé no mapa. Os parceiros também revoltadíssimos que estavam no horário da chuva ali na rua. Aí a corrida aqui, o que acontece? Está sem internet. Caiu torre, caiu isso, caiu aquilo. Uma loucura danada. Minha internet está oscilando. Então eu peguei a corrida, eu sabia onde que era. Não conseguia iniciar, peguei e fui embora. Entendeu? Iniciei dois minutos depois. Uma corrida curtíssima. Estava dando 5 minutos, 12 conto. Pô, legal, bacana. KM aqui também baixíssimo. Acho que é 2KM, isso, 2KM. Legal. Aí quando chega no final, o que a Uber fez? Me tirou, entendeu, ali, praticamente 3 reais da corrida. Quer dizer, ela já ia tirar em cima daqueles 12. Me tirou mais ainda, entendeu, em cima do trajeto que eu fiz. Quer dizer, fiz um trajeto mais curto, ela tirou. Se eu passo um trajeto mais longo ou pego um trânsito, ela não paga. Cara, por isso que eu falo. Fale o que quiser. É aplicativo ladrão ordinário, pô. É ladrão ordinário. Não tem como, cara. Para mais que vocês peçam para mim ficar calmo. Não tem como ficar calmo com isso. Não tem como. Afinal, o dinheiro não está batendo na porta. Está pedindo passagem, pô. Entendeu? Já tem coisa de Papai Noel de Natal aí em tudo que é lugar. Natal está chegando aí. E não tem nada. Pelo contrário, eles só roubam a gente. Mas isso me ferve o sangue de uma maneira, cara. Vocês não imaginam como que me ferve o sangue, entendeu? Ver um negócio desse daqui, cara. Não importa que é 3 reais, 4 reais. É meu dinheiro, pô. Vocês ofertaram 12 reais na tela. Pague os 12 reais, pô. Quando o motorista faz um trajeto mais longo, vocês não pagam. Vocês não pagam. Bando de vagabundos ordinário. Eu estava conversando com o Portuga hoje. Ele estava falando para mim, logo cedo. Tocou uma corrida para ele, acho que 60 reais para Franco da Rocha, ele estava falando. Pela Uber. Pela Uber, 60 conto. Ele falou, não, nem vou, fica na minha. Estava com a Indriver ligada. A mesma corrida tocou para ele, sabe quanto? 110 reais. Pela Indriver. O passageiro ofertando. 110 reais. Então, assim, cara, não dá para entender. Provavelmente foi o que a gente estava conversando. Esses 110 reais, o passageiro ia pagar provavelmente na Uber. Entendeu? Ia pagar na Uber. Como não estava conseguindo o carro, jogou na Indriver 110 reais inteiro. Vocês entenderam a diferença? Pô, igual a gente estava falando. Pô, 40 conto, pô. 50 conto de diferença. É muita coisa. 50 conto, cara. É muita coisa. Aí o passageiro paga lá 115, 120 e a Uber joga 60. Vocês têm que tomar um pouco de vergonha na cara, pô. Vocês têm que tomar um pouco de vergonha na cara. Eu vou trazer, acho que num vídeo de segunda-feira, o que aconteceu com ela lá fora. Entendeu? O que aconteceu com ela lá fora. Mas lá, entendeu? É diferente daqui. Aqui, pô, é uma... Sabe? É uma roubalheira danada, pô. Olha o feriado. Olha aqui o mapa. Eu estou conversando com vocês aqui, mas não pense que o aplicativo não está ligado não, pô. Olha aqui. E a hora que eu estou gravando o vídeo para vocês aqui, ó. 10 e 15. Aí, ó. Estou online aí, ó. Ó. Está vendo aí, ó? Você está online. Olha o mapa como está. O mapa é totalmente branco. E eu já estou parado há muito tempo, cara. Há muito tempo parado. Hoje aqui, ó. Sabadão. Estou na rua parado e não toca. Não toca nada. Imagina depois que vem essa regulamentação. Aí, aqueles caras que chamam você de mimizento vão se lascar tudo também de verde e amarelo. Entendeu? Isso aqui, pô. Isso aqui é revoltante, cara. É revoltante. Um trajeto menor você não paga. Aí você pega aqui o parceiro, faz uma corrida de 76 pau. Você paga 47 e fica com 30. Quase dividiu, pô. Mas um pouco era meio a meio. Aonde vamos parar desse jeito? Cara, difícil trabalhar desse jeito. E ninguém toma providência nenhuma. Ninguém faz nada. Bando de ladrão. Olha, eu ia falar um palavrão, mas não vou não. Senão daqui a pouco já começam a encher ele meu saco. Mas não dá, pô. Não dá. Vou até encerrar esse vídeo aqui para a gente não continuar aqui. Porque se continuar eu vou ter que xingar, pô. Eu vou ter que xingar porque isso aqui é revoltante, pô. É revoltante. Sabe? Eu não sei aonde vamos parar desse jeito. Aí um bando de bosta, entendeu? Fica na internet pegando uma positividade que não existe. Um bando de lixo. Deveria ter vergonha na cara, vocês aí que tem canal que prega uma positividade de chegar, entendeu? Olhar para a filha de vocês, para a esposa de vocês e falar, pô, eu soltei um vídeo agora ali e o vídeo está bombando. Isso e aquilo. Eu vou ganhar dinheiro. Mas foi com mentiras. Foi com mentiras. Aí vira para a filha. Filhinha, não pode mentir não. Mas seu pai é o maior descarado na rua. É o maior mentiroso. Porque o cara está sofrendo na rua do mesmo jeito. Mas mesmo assim, prega uma positividade que não existe. E o que eu fico mais revoltado com isso, porque é esses caras que ajudam os motoristas a ir para o buraco e a empurrar mais o aplicativo lá para baixo. E detalhe aqui, para encerrar, só para vocês verem como a galera está precisando. Isso aqui foi comigo, tá? Eu chamei essa corrida aqui. Dá uma olhada nessa corrida aí. Eu cobri ali o nome do cara e tal, para não deixar aqui, para a gente não expor ninguém. Repare no valor aí embaixo, no final da tela. Uma corrida de 12 minutos, 12 minutos, 7,16 eu paguei no Pix. O cara deve ter recebido 5,61. Com certeza o cara recebeu 5,61. Uma corrida de 12 minutos. O cara veio sem... Chamei, já veio e vou embora. Nem puxei papo com o cara, pô. Para não ficar entrando em deméritos de valores. Cara, faz o que quer. Quer pegar de 5, de 6, de 7? Pega. A intenção da Uber é isso mesmo. É induzir vocês ao erro. Induzir vocês ao desespero. E vocês aí, que estão do outro lado. Como que foi o feriado de vocês? Como está sendo esse feriado? Está tocando, não está tocando? Está em casa, não está em casa? Entendeu? Está rodando? Foi legal, não foi? Deixa aí nos comentários, para a gente debater um pouco mais a respeito desse assunto. Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui. 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 Fui.